Nos seguintes termos, sirvo-me desta para comunicar a vossa excelência a minha filiação ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, conforme a teste anexo à ficha de filiação, abonada por suas excelências, o senador Tassio Gereissati, presidente da agremiação e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Solicito sejam procedidas as alterações devidas nos resíduos desta Casa. Assinado, senador Roberto Rocha, PSDB, Estado do Maranhão. Será atendido conforme dispulsivo do regimento interno desta Casa. Com a palavra, o nobre senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, esse final de semana, no Rio de Janeiro, eu estive em Angra dos Reis no sábado, um amplo movimento em defesa dos empregos da indústria naval. Uma frente suprapartidária. Estava lá o deputado federal Luiz Sérgio, do PT, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, que é do PMDB, deputado Gilberto Carvalho, deputado Valdeque Carneiro, a presidente do sindicato, uma mulher, Cristiane, Manoelzinho, várias lideranças da cidade, igrejas, para defender os empregos. Na verdade, o estaleiro Brasfels já chegou a ter 12 mil trabalhadores. Está com 2 mil e 800. Mas qual a preocupação, senador Mano Ferre? É que uma plataforma agora está para ser concluída. Sendo concluída em janeiro, o estaleiro pode fechar. E a preocupação que nós temos é que lá, objetivamente, existem quatro sondas que já começaram a ser construídas. Uma que está no começo, tem projeto, iniciou. Uma tem 45% já de construção feita. Uma outra, algo em torno de 74%. E uma sonda com 95%. Então, nós queremos fazer um grande esforço. Eu quero conversar com o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, para dizer que não se justifica você deixar essas obras lá, sendo tomadas pela ferrugem. Nós temos que retomar aquilo. Isso vai ser importantíssimo para se gerar empregos novamente naquela região. Eu chamo a atenção, senador Mano Ferre, porque esse assunto está diretamente ligado à crise que vive o Rio de Janeiro. E eu quero hoje fazer um pronunciamento todo em cima da crise do Rio de Janeiro. Esse caso aqui é um caso emblemático. Na verdade, o primeiro ponto para a saída da crise é retomada das obras paradas. Essas quatro sondas, lá nas Brasfels, em Angra dos Reis, têm que ser reiniciadas imediatamente. Outros projetos que também estão parados no Rio de Janeiro. No Estaleiro Mauá, que chegou a ter 6 mil trabalhadores, tem apenas 200 trabalhadores. Lá tem três navios completamente parados. Dois com mais de 90% dos navios construídos. Estão enferrujando. É triste ir lá e ver aquilo. Tinha 6 mil trabalhadores. O EISA, outro estaleiro, em Niterói, tinha 3.500 trabalhadores. Fechou. O EISA da ilha, mais 3.500 trabalhadores. Fechou. Aqui são várias questões que estão em jogos. Primeiro, uma discussão. No caso da Brasfels, em Angra dos Reis, ali era a empresa Sete Brasil. Tem um envolvimento aqui da Lava Jato. Só que, quem pagou tem que ser preso. Só que as obras não podem parar. Tem que se achar uma saída para esse ponto. No Estaleiro Mauá, a mesma coisa. Eu estou falando aqui de grandes empreendimentos. Estou falando também do Compege, que está completamente paralisado na obra daquela. E a Petrobras, no seu plano de negócio de 2017 a 2021, não tem a retomada de obras do Compege. A retomada dessas obras, então, é fundamental para tirar o Rio de Janeiro dessa crise econômica. Agora, onde entra o ponto central? Nesse Brasil, foi construída uma política que chamou política de conteúdo local. Também chamada de política de conteúdo nacional. O presidente Lula, quando assumiu a presidência da República, em janeiro de 2003, disse o seguinte, chega. Chega da gente fazer navios, plataformas, sondas fora do país. Vamos ter que fazer aqui no Brasil. A indústria naval estava completamente morta no Brasil. Nos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, os estaleiros estavam todos fechados. E o presidente Lula coloca essa política de conteúdo local. Nós chegamos a ter 84 mil empregos diretos no Brasil, só diretos na indústria naval. No Rio de Janeiro, 30 mil empregos. A indústria naval é para o Rio de Janeiro, o que a indústria automobilística é para São Paulo. 30 mil empregos. Pois bem, o governo de Michel Temer reduz tanto os percentuais da política de conteúdo local que você está pagando apenas com serviços. As grandes empresas de petróleo não são mais obrigadas a investir aqui no país. É um escândalo, um absurdo no meio de uma crise econômica dessa monta se acabar com a política de conteúdo local. E o meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, é que paga a maior conta disso, senador Mano Ferreira. Não tem jeito. O Rio de Janeiro não se recupera sem a gente voltar à política de conteúdo local. Volto a dizer, a indústria naval é para o Rio, o que é a indústria automobilística, para São Paulo. São milhares de empregos. Não só na fabricação de navios, os grandes estaleiros de plataformas de sondas. São mais de mil empresas ligadas à cadeia de petróleo e gás. Pior, tem uma medida provisória 795 do Repetro, que estende o Repetro até 2040, mas faz modificações no Repetro, dizendo o seguinte, zerando o imposto de importação para produtos da cadeia de petróleo e gás. Agora é que vai acabar tudo mesmo aqui no Brasil. Se você zera impostos de importação, você está dizendo o quê? Comprem lá fora. Comprem fora do país. É um estímulo à geração de empregos fora do país. É uma loucura concreta. Mas eu chamo a atenção aqui. O Rio de Janeiro não tem como sair dessa crise se nós não voltarmos com a política de conteúdo local. Eu tenho um projeto que reestabelece os índices que existiam no governo Lula e Dilma para tentar salvar a indústria naval do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas tem mais, senhor presidente. A Petrobras. A Petrobras investia 1,9% do PIB. Puxava a economia do país, mas em especial do meu estado, o Rio de Janeiro. A Petrobras agora, a política é de desinvestimento. Eu já falei aqui. Pararam e não deram explicações a ninguém as obras do Compege. Está apodrecendo. Tanto dinheiro gasto ali e estão fazendo uma política de privatização e desinvestimento. Agora, semana passada, o Pedro Parente anuncia que vão vender a BR distribuidora, que é extremamente lucrativa, que é a bandeira da Petrobras espalhada por todo o país. É uma loucura. Estão entregando o campus do pré-sal, venderam o Carcará por 2,5 bilhões, entregaram a estatóia norueguesa e não está investindo mais. De 1,9% do PIB, a Petrobras reduziu investimentos para 0,8% do PIB. O Rio de Janeiro, novamente, é extremamente afetado. Então, senador Almano Ferri, o Rio de Janeiro enfrentou enormes problemas. A gente sabe o tamanho da corrupção que está aí desvendada nos governos do PMDB no Rio de Janeiro. A gente sabe que houve uma farra de isenções fiscais no Rio de Janeiro. Agora, quando a gente olha para frente, como fazer para tirar o Rio desse buraco? Eu quero primeiro dizer que a Petrobras tem um papel decisivo. Com essa política aí, o Rio de Janeiro não sai dessa crise. Segundo ponto, nós temos que voltar com a política de conteúdo local. Terceiro ponto, o Rio de Janeiro não consegue sair dessa crise, senhor presidente, sem estar articulado a um projeto de desenvolvimento nacional. Sozinho não sai. Eu fico vendo esse governo Temer. Não existe Rio de Janeiro para o Temer. Não existe. Não existe um aporte significativo de recursos. Eu vou falar, e lhe depois, esse programa de recuperação fiscal é um engodo. Joga a conta de tudo nos funcionários públicos, nos aposentados, e amplia a visão de austeridade. E é isso que eu quero falar, porque a crise do Rio está muito vinculada com a crise nacional também. Na verdade, a recessão econômica bateu mais forte no Rio de Janeiro. Os números sobre desemprego são impressionantes. Em 2014, o desemprego era de 400 mil trabalhadores. subiu para 1 milhão e 300 mil desempregados. Uma subida sem comparação no país. É onde o desemprego está mais alto, cresceu mais, foi no Rio de Janeiro. Então, veja bem, não tem como o Rio sair dessa crise com esse plano de austeridade fiscal. É um plano de austeridade fiscal consagrado na emenda condicional do teto dos gastos, aqui em Brasília. No arrocho, austeridade no Estado e austeridade nos municípios. É preciso o contrário. Um programa de investimentos públicos para tirar o Rio de Janeiro dessa crise. Eu tenho conversado com vários economistas no Rio de Janeiro. Trabalha comigo o professor João Sicsu. A gente tem grandes estudiosos no Rio de Janeiro, como o professor Mauro Osório, o Bruno, que é da UERJ. mas a gente, o professor João Sicsu, está rascunhando ainda para discutir na sociedade. Mas um programa de investimentos públicos que, nesses próximos quatro anos, coloque algo de torno de 12 a 20 bilhões no Rio de Janeiro para obras de infraestrutura, de moradia, transporte público, saneamento. Um pacote de investimentos dessa monta levanta o Rio de Janeiro. Eu tenho dito sempre, a inspiração é em Rússia no New Deal. É necessário o New Deal para o Rio de Janeiro. Um conjunto de políticas articuladas que façam o Rio de Janeiro retomar o crescimento econômico, gerar empregos. O Rio não sai dessa situação se não houver esse aporte pelo governo federal. 12 a 20 bilhões em quatro anos. é possível, é fundamental, é um Estado importantíssimo e a mudança da política da Petrobras. Isso aqui é decisivo. Você veja, a frustração de receitas do Rio de ICMS é impressionante. Houve uma redução de 2014 para 2015 de 13,4%. Para os senhores terem uma ideia, em 2014 a arrecadação de ICMS era 34,9 bi. Caiu em 2015 para 23,6 bi. Olha só a queda. Uma queda de 12 bilhões, algo em torno de 12 bilhões. Cai em 2016 para 22 bi. Uma queda gigantesca. Caem também as receitas do petróleo. Caem também as receitas do petróleo. Isso aqui só tem um jeito. Só se recupera essa receita do ICMS com a economia voltando a crescer. Por isso eu falo, um pacote de investimentos públicos por parte do governo federal é fundamental. Eu tenho conversado com o presidente Lula sobre isso. E a ideia é que o presidente Lula apresente esse programa, um plano integrado que fale da mudança na Petrobras, à volta da política de conteúdo local e uma política anti-austeridade, uma política fiscal anti-síclica para o Estado reagir. E o presidente Lula está animado com essa ideia porque ele sabe que num momento como esse se não for o Estado investindo não tem jeito. É claro que tem outras questões que estão em jogo. Quando a gente vai discutir a situação do Rio de Janeiro há problemas estruturais. O Rio de Janeiro, senador Mano Ferrer, é o segundo país, é o segundo Estado que mais perde com a lei Candi. Que vários Estados perdem, o Pará perde, Minas Gerais perde, e que é uma lei sinceramente, que a lei Candi você dá isenção de impostos para exportação de produtos primários e semi-elaborados. A lógica do Brasil devia ser outra. Devia ser tentar industrializar, agregar valor aos produtos. Não. Zera em tributação de impostos de exportação. E o Rio de Janeiro é o segundo mais prejudicado. Perde, segundo estudos da Fundação Amazônia de Amparo a Estudo e Pesquisas que é ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, algo em torno de R$ 60 bilhões de 1997 a 2016. Então, esse é um problema estrutural. Tem outro problema estrutural na Constituinte. Infelizmente, se cobra ICMS na origem tudo, mas na energia, no petróleo, se cobra ICMS no destino. O Rio de Janeiro perde algo em torno de R$ 8 bilhões por ano com isso. Eu sou o autor de uma PEC, mas não consegui atingir, por motivos óbvios, senador Mano Ferreira, nem as assinaturas necessárias para apresentar essa PEC. Haja visto que há um debate sobre a questão federativa e a maior parte dos Estados não aceita, mas a nossa ideia, o que nós defendemos do Rio de Janeiro é que o ICMS que o preço do petróleo seja cobrado na origem, como acontece com tudo. Tem um outro ponto que é o fundo de participação dos Estados. O Rio de Janeiro é o Estado que mais perde na distribuição do FPE. O senhor sabe, senador Mano Ferreira, eu fiz um livro sobre royalties de petróleo e fui estudar essa questão tributária no país. Existia um código tributário nacional de 1966 que colocava regras bem objetivas para a distribuição do fundo de participação dos Estados. Eram regras que diziam o seguinte, 5% proporcional à superfície de cada Estado, 95% proporcional ao coeficiente individual de participação que é resultante do produto do fator representativo da população, ou seja, tamanho, número de habitantes dividido pelo inverso da renda per capita, ou seja, quanto mais pobre o Estado, mais receberia. Só que depois da Constituição, em 89, foi feito pelo Congresso Nacional uma regulamentação da Constituição e foi estabelecido uma nova regra pelo FPE que não foi feita em cima de nenhum critério objetivo. Foi um escândalo feito em 89. e é importante dizer que o Rio de Janeiro perdeu muito, ou seja, a distribuição do fundo de participação dos Estados hoje não obedece a nenhum critério técnico. Foi um acordo político que prejudicou muito o Rio de Janeiro. Eu não sei os detalhes, na época o governador do Estado era Moreira Franco, mas o Rio foi muito prejudicado. O que aconteceu de lá para cá? o Supremo Tribunal Federal decidiu que era inconstitucional aquela distribuição do FPE e pediu para o Congresso Nacional fazer uma nova legislação sobre o tema e até agora o Congresso Nacional não fez uma nova legislação sobre o fundo de participação dos Estados. A decisão do ministro Gilmar Mendes ele coloca lá de forma muito clara que o próprio relator reconheceu que foi uma distribuição em cima de critérios políticos. Então a gente precisa no Rio de Janeiro claramente nesse momento que esse Congresso Nacional revise a distribuição de recursos pelo fundo de participação dos Estados. Tem outro problema que atinge o Rio de Janeiro fundo de participação dos municípios. Você tem uma distribuição que privilegia os pequenos municípios e você tem um valor máximo que é distribuído até 140 mil habitantes. Então independente do município ter 800 mil ou 150 mil ele recebe o mesmo. Isso cria uma grande distorção que prejudica o Rio porque o Rio tem grandes municípios São Gonçalo com quase um milhão de habitantes Nova Iguaçu com 800 mil Caxias com 800 mil São João do Miriti que tem algo em torno de 500 mil Belfor Roxo também esses municípios têm a menor arrecadação per capita de FPM do país. Então tem vários fatores estruturais que dificultam a situação financeira a situação fiscal do Rio de Janeiro. Eu queria aqui então voltar ao tema das propostas. Eu já falei de uma política fiscal anticíclica um programa do governo federal que auxilia a reconstrução do Rio de Janeiro com investimentos investimentos fortes tanto investimentos públicos quanto investimentos sociais. Aqui vale o registro o programa Minha Renda Melhor que era um programa do governo do estado era uma espécie de bolsa família estadual que atingia as pessoas mais pobres do estado do Rio de Janeiro foi suspenso por falta de recursos. É necessário que o governo do estado socorra essas pessoas porque aquele é o dinheiro que Lula sempre fala colocar dinheiro na mão dos pobres aquilo estimula a economia então é necessário uma política fiscal anticíclica investimentos em infraestrutura em aumento de investimentos sociais. Já falei da Petrobras da política de conteúdo local falei da lei Candir falei do ICMS de petróleo cobrado na origem falei do fundo de participação dos estados há necessidade também no caso do Rio de Janeiro de fazer uma tributação mais progressiva que cobre dos mais ricos tributar grandes fortunas tributação de heranças infelizmente grandes heranças estou falando aqui dos multimilionários pagam sabe o que 4% e meio projeto de resolução do senado permite 8% acho que nós temos que aumentar estou falando de grandes heranças sabe quanto é na França 40% nos Estados Unidos 50% na Inglaterra 60% e aqui estamos cobrando 4% e meio cobrar IPVA sobre jatinhos iates que você sabe que aqui no Brasil você quando compra um carro pode ser um carro mil você paga IPVA quem compra um jatinho um iate uma lancha não paga IPVA não paga IPVA então esse ponto da tributação progressiva é muito importante mas acho também que nós temos que revisar as condicionalidades desse acordo fiscal da União com o Estado do Rio de Janeiro um acordo que prevê privatizações suspensão de concursos públicos de ajustes salariais penalização dos aposentados tem outro ponto que é aumentar a produtividade da cobrança da dívida ativa estadual infelizmente o Rio de Janeiro cobra menos de 1% do estoque da dívida ativa não tem uma estrutura fazendária para fazer isso é fundamental há uma dívida gigantesca são grandes devedores conhecidos os maiores devedores são Petrobras CSN Nextel Carrefour e Light mas não tem estrutura nem para cobrar e por fim senhor presidente é revisão completa dessa política de isenção fiscal irresponsável que foi construída pelo governo de Sérgio Cabral e do PMDB senhor presidente antes de concluir muito rapidamente quero dizer que vai haver agora à tarde às 18 horas uma assembleia chamada pelo sindicato dos metalúrgicos na cidade de Volta Redonda trabalhadores da CSN que trabalhavam em turno de 6 horas agora a CSN quer que trabalhe em turno de 8 horas primeiro é uma preocupação que isso aqui garanta as condições para a empresa demitir trabalhadores lá frente estão aumentando o turno para 8 isso pode acontecer mas o segundo é que até agora não falaram em aumento de salário eles querem aumentar a jornada de 6 para 8 sem ter aumento de salário então eu quero trazer aqui a minha solidariedade aos trabalhadores de Volta Redonda da Companhia Siderúrgica Nacional que tem que resistir a essa medida que foi tomada depois de uma reforma trabalhista desse governo do Temer que veio só para penalizar trabalhador o que está acontecendo aqui no Brasil é o seguinte é ataque aos trabalhadores e privilégios para os mais ricos para as grandes empresas esse governo está dando isenção para tudo que é empresa para sistema financeiro para os bancos e está apertando os trabalhadores então eu quero mandar um abraço ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda ao Silvio ao Carlos Santana o pessoal de lá que está resistindo contra esse aumento da jornada de 6 horas para 8 horas por fim para finalizar pedindo a compreensão do presidente senador Manferno senador Álvaro Dias senador Reguff só dizer que o jornal Valor Econômico de hoje traz números sobre programas sociais com corte de até 96% em 4 anos o Minha Casa Minha Vida eu tenho denunciado aqui senador Manferro o que vai acontecer no orçamento de 2018 com essa emenda constitucional do teto dos gastos nós vamos na verdade inviabilizar o funcionamento dos serviços públicos mas esse é o número de 2017 o Minha Casa Minha Vida os pagamentos que chegaram em 2015 a 20 bilhões estão agora com 1 bilhão e 800 olha o tamanho do corte programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar teve um corte de 91% estão gastando só 41 milhões o Luz para Todos teve um recuo de 79% eu fico vendo Bolsa Família Bolsa Família em 2014 teve um investimento de 26 bilhões agora está 18 bilhões e o Temer ainda teve a cara de pau de dizer que não tinha dinheiro para reajustar o Bolsa Família está gastando bilhões para tentar salvar seu mandato comprando parlamentares dando isenção para as grandes empresas farmácia popular fecharam as farmácias populares Bolsa Atleta de 123 milhões caiu para 4 milhões Bolsa Verde que é feito para proteger o nosso meio ambiente caiu de 83 milhões para 40 milhões é uma destruição gigantesca eu encerro agradecendo ao senador Mano Ferrer que me deu mais tempo dizendo que nós vamos trabalhar cada vez com mais afim para uma proposta concreta juntando um projeto do estado do Rio de Janeiro com um projeto nacional para tirar o Rio de Janeiro dessa situação de crise econômica e de paralisação dos serviços públicos que a saúde pública a segurança pública tudo está sendo profundamente afetado por esse descaso com o estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente agradeço as palavras de vossa excelência e pela ordem de orador inscrito convido o mobre senador Álvaro Dias do Podemos do Paraná o senador nobre senador há uma semana fez uma visita ao nosso estado do Piauí a